Olá pessoal, meu nome é Enildo Della Torre e hoje a gente fez a última cena, gravamos a última cena do curta O Elefante, do Vitor Kruter, queria agradecer de coração a oportunidade do Vitinho de ter me dado esse personagem, eu espero que vocês viajem na história, cada um viagem na sua história e vamos em frente. Tchau, tchau.